Olá pessoal, tudo bom? Bom, no dia de hoje eu vim mostrar pra vocês e falar também sobre as minhas vendas agora do Dia das Mães. Bom, as minhas vendas foram boas, vamos dizer mesmo, no sábado e domingo. Que na semana não foram muito boas. No sábado e domingo eu tive muito movimento, sim. Que no sábado eu abri até as 4 horas da tarde e no domingo eu fiquei até meio dia. Como é que esperar, o brasileiro, ele é muito de última hora. Então, até sexta-feira, praticamente eu não tinha vendido nada. E os que eu vendi foi só os kits baratos de 20 e 25. Porque os kits caros não tinham vendido nada. Ou os melhores, né? Não vamos dizer os caros. Então, aí no sábado eu já estava com uma expectativa boa. Pra no sábado e domingo eu ver que as vendas melhorassem. Aí, ó, no sábado vendi super bem, montei muito kit. Alguns kits eu não consegui gravar pra vocês, porque não tinha como. Por causa, eu estava aqui no meu canto, que é aqui do lado. Tá vendo aqui? Bem aqui, ó. Que eu fico fazendo o kit. Porque tem uma tomada ali e é mais perto do Wi-Fi daqui. E aí eu fui montando, fui colocando. Teve alguns kits que eu montei na hora. O cliente gostava de um e queria outro igual aqui. Então, eu já montava igual. Outros que escolheram. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu montava, então não teve como apresentar. E também, pela correria, eu montava e já colocava. Porque se não tivesse vídeo, o cliente nunca ia comprar. Então, porque os kits baratos estavam acabando muito rápido. Então, eu já montava, já colocava exposto pra eles verem. Então, a maioria dos kits não deu pra mostrar. Então, as minhas vendas foram bem, graças a Deus. Sim, foram muito boas. Foram muito boas. Não tendo o que reclamar. Da semana, sim. Sábado e domingo, não. Sábado e domingo foram muito boas. Estão arranhando meu cadastro aqui. Eu vendi muito bem. Então, eu vou mostrar pra vocês. Ah, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Ok? Eu vi que tem muitas visualizações nos vídeos. Peço pra que vocês se inscrevam no canal também pra dar uma ajudinha. Entendeu? Então, agora, que é boas mães. Agora, é pra esperar. Agora, vamos preparar o projeto dos namorados, né? Vamos ver. Eu já vou começar a montar os kits. Já vou começar agora. Vou deixar a loja cheia de kit mesmo. Porque o kit chama mais atenção. Então, já vou começar a preparar. Porque eu sei que antes também vai vender. Eu vou começar a anunciar mais fotos de kits. Porque eu vi igual. Eu tive muita gente que comprou não pra mãe. Muita gente comprou pra mim e pra uso próprio. Porque é mais bonito. Mais em conta. Tal, tal, tal. Aí eu vou começar a montar também. Montei pouco. Montei poucos kits com perfume. A maioria foi hidratante, sabonete e teocorporal. Hidratante, sabonete e teocorporal. Aí, perfume, alguns clientes viram e comprou. Aí nós montamos aqui na hora. Então, vou apresentar pra vocês o que sobrou. Os kits. Que, em compensação ao tanto que eu fiz, não foram muitos. Mas, tem bastante. Então, vamos lá para os kits. E se você ainda não me segue lá no Instagram. Vou deixar linkado aí embaixo pra você. Vai lá e segue eu lá. Também porque eu sempre posto várias coisas interessantes. Muitas coisas que eu tenho lá, não tem aqui. Ah, e antes que eu esqueça. Eu tenho que mandar um beijo e abraço pra dois inscritos do canal. Que é o Eugênio e a Suênia. Eugênio e Suênia. E Suênia lá de Paudalho. Que eles são inscritos aqui no canal. E pedi pra eu mandar um abraço e um beijo pra eles. Então, tô mandando. Muito obrigado pra vocês por me acompanharem aqui. E fico muito feliz. Então, eu demorei, mas mandei agora. Ok? Muito obrigado e fique aí com o vídeo. Vamos começar por aqui, ó. Ó, esses daqui foram os kits que sobraram. Tem uns kits que eu tenho aqui que eu não tinha feito o vídeo que eu fiz. Porque como só acabar os kits, eu comecei a fazer alguns na hora. Tá vendo? Como a gente daqui, ó. De Naspé Canha e Carité. A gente daqui de Framboesa e Pimenta Rosa. A gente daqui de Flor de Lis. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A bagunça de ontem. Como foi muita gente, eu não consegui organizar tudo. Ó. Aqui também ficou meio bagunçado. Aqui, ó. Opa, os kits sobrou esse daqui, ó. Ô, cadê? Foca. A vilã em cassis. O... Flor de maçã aqui. Este do óleo serve. Aí teve esses kits aqui. Tá vendo? Os kits de 25 ficaram bastante, mas saiu muito. Esse daqui, ó. Só esses dois aqui, cujo de traição masculino. Este macadamia eu fiz depois. Ó. O Givente aqui saiu bastante. Aquele ali, ó. Tá vendo? Estes daqui foram os últimos que eu fiz. Olha lá. Frutas vermelhas eu fiz depois. Este é o algodão. Este nas Pekan Kariteco, Rolon, eu refio. Este daqui é o único que sobrou dos que eu tinha feito cereja velã. Este daqui também é do Biografia. Inspire. Aí também tem mais alguns aqui, ó. Tá vendo? Teve uns que eu não tirei foto. Então, que tem... Opa. Tem pessoas que vieram pelas fotos que eu tirei. E pra finalizar aqui, ó. Este daqui é do Capim Limão. Do Boas Energias. Framboiça Pimenta Vermelha. Este daqui eu vou abrir ele e vou só dar uma organizada. Este daqui foi o que eu fiz depois também, ó. O... 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 O hidratante com o sabonete líquido. Este daí eu fiz depois. Aqui, ó. E esses dois aqui. Bom, este é o lugar aqui que eu fico. Esta mancha no chão não é sujeira, viu? É quando eu peguei o... A loja. Já tinha estas manchas. Tá vendo? Este lugar aqui que eu fico fazendo. Que ali tem um carregador. Aqui fica perto do Wi-Fi. Tá vendo? Eu deixo todas as coisas. Eu tenho que organizar também, ó. Porque eu vendi também, ó. Eu vendi bastante coisa. Que uma das coisas eu montei kit na hora. Que o pessoal... Eu quero isso. Eu quero isso. Aí eu fui montando. Aqui, ó. Dá pra ver pouca diferença. Mas tem, ó. No... Sabonete líquido. Shampoo e consumador também vendi. Pra kit. Vamos aqui, ó. Na perfumaria. Vendi também, ó lá. Os Crisca. Vendi Crisca. Vendi bastante de Acorporal. Os Luna foi embora. Aí, ó. Vendi o Essencial Exclusive. Vendi o Essencial Wood também. Vendi o Ilia. Vendi o Humor. Olha lá. O Sol e Lua, ó. Eles estavam até o finalzinho. Vou ter que repor. Vendi o Matura Homem. Era um presente pra mulher. É isso. Foram esses. Vou dar uma visãozinha aqui pra vocês, ó. Vou dar uma limpada na loja hoje. E alterar umas coisas de lugar. Tá vendo? Os kits eu vou permanecer ele aqui em cima. Porque eu achei legal aqui, ó. Ele já chega a chamar bem a atenção. E também lá de fora, quem passa e olha vê. Bom, pessoal. O vídeo de hoje é isso. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.